Esse vídeo que eu vou estar falando sobre inventários Vou vir aqui, atualizações, saldo atual Se você pegar, vou puxar aqui um pouquinho Vou pegar o material aqui, 002, amazém, saldo atual, 78 78, 78 mesmo, 78, tem menos 4, tem menos 4, tem aqui um 79 com 4 Vou mostrar essa tela aqui, vou vir aqui em inventário Vou vir aqui em mecename, não, fiz errado, mecename, não Vou vir aqui em atualizações, vou vir aqui em movimentações, internas, inventário Vou deixar validade de existência do produto, código, data, 17, o produto, então vou vir aqui em ok Vou vir aqui em mais incluir, deixar aqui matriz ok Então vou pegar aqui o produto 002, vou vir aqui para pegar o armazém 78 O produto está com o tamanho de 3 aí, carrega também, quem precisa, inventário, 1 Então, pode fechar, agora pode cancelar, deixa eu carregar o livro 78 Vem aqui colocando inventário, inventário 2 A quantidade de líquido, eu lembro, era 4 peças, 4 peças Está aqui a data, lote não precisa, descrição do produto, já está aqui, lote, sublote, data de validade, endereço, município, E 1 aqui não está preenchendo, não, vou vir aqui e vou vir salvar Vem aqui, cancelar, 1 está fazendo outro, aqui está a contagem, vamos vir aqui, puxa aqui, 1, 3, 7, 8, 4 peças Eu vou sair daqui, eu vou vir aqui em cima, vou vir aqui nesse menu, atualizações, vem aqui nesse menu, vem aqui em processamentos, eu vou fazer voltar aqui o inventário Depois de acerto de inventário, dessa descrição aqui, que eu não vou estar lendo, eu vou vir aqui em parâmetros Aqui eu vou deixar a data mesmo, cento de custo aqui, eu já coloquei aqui, eu dou um F3, está criado, deixa eu perder um instantinho que vai estar carregando Eu dou um F3, não, aqui no menu, tá, dou um OK, aqui vou deixar o nem, quadro, aqui tem esse produto aqui, o armazém que eu estou pesquisando é o 78 também o inventário seria 1v2, aqui só 1 não, mas eu esqueci, é o 0.78, aqui também coloco 1v0.01, aqui estou fazendo um ajuste do inventário, vou dar um ok aqui para rodar um ajuste, um acerto de inventário, um período de tempo que vai estar corrigindo, pronto, então o inventário que já foi processado, vamos vir aqui em atualizações, consultas, atualizações, consultas, cadastro, venho aqui em produto, deixo aqui no ok, armazenho, vou vir aqui no produto 002, acabei de arrumar aqui, esse aqui, venho aqui em consulta, e agora, então vou vir aqui no saldo físico, aqui 92, só que eu tenho de vir aqui, armazen 77, então 92 peças mesmo, mas 92, 78, olha lá, o menos 4, 79, 79 está com 4 peças, 78, olha lá, o menos 4, se eu venho aqui, 78 e venho aqui no cardex, ok, data 5, ok, para carregar, você vai ver, grupo 8, consulta 92, saída aqui, saída das peças em peças, saldo, saldo, saldo iniciais 100, quantidade 92, saiu 1, foi com 9, então aqui estou mostrando, quantidade que saiu, quantidade 6, 3, saldo, saiu 6, 94, 3, 91, foi saído mais 1, 92, saldo 92 peças, a gente tinha de cabeça, tinha de caber menos quanto, não é, 28, 20, gente, eu fiz com médio, quantidade de 100, TSP, TCO, então aqui falei sobre inventários, Tchau.